Carlos Gulbenkian tem à volta de 40 e poucos desenhos, que de alguma forma chegaram até nós e que constituem um acervo interessante. São executados entre o século XVI e o século XX, várias proveniências, como é habitual com Gulbenkian, e têm algumas curiosidades. Uma delas não muito agradável para o museu e para a instituição é o facto de, em 1967, as cheias que ocorreram na região de Lisboa, na altura em que a coleção estava armazenada no Palácio Pombal em Oeiras, terem danificado a grande parte da coleção e os desenhos não fugiram a essa regra. O meu nome é João Carvalho Dias, sou conservador da coleção de desenhos do Museu Carlos Gulbenkian e selecionei três desenhos para falar um pouco do que é esta coleção e o seu colecionador. O primeiro desenho que vou falar é de Álvaro Stürer, um extraordinário pintor de origem alemã do século XVI e que nos traz aqui um extraordinário também pato. Este pato está morto, está pendurado, é efetivamente uma natureza morta e tem uma qualidade extraordinária ao nível da execução. Como sabemos, Álvaro Stürer era um perfeccionista ao nível da representação naturalista. As penas, como em alguns dos desenhos que estão espalhados por vários museus internacionais ou confirmam, têm esta qualidade de representação minuciosa em que há uma volumetria que é dada exatamente pelos materiais empregos. Hoje não podemos esquecer que este pato é desenhado sobre pergaminho, portanto uma folha quase como se fosse um livro manuscrito. Ele está efetivamente, como disse, pendurado, tem aqui uma data que tem sido muito contestada, 1515, sabemos que esta data foi acrescentada posteriormente. Ele tem como datas hoje em dia mais balizadas 1502 e 1512, 1502 já dada pelo Paranowski, 1512 pelo Winkler, mas a historiografia 2 dá-lhe exatamente essa data de 1502 como uma das mais provadas. Eu gostava de destacar a questão da execução ao nível do traço, que limita não só a morfologia, portanto a parte das patas, as penas, portanto a tensão que é dada pelo facto do animal estar pendurado, portanto a linha cria aqui uma tensão extremamente rigorosa e que dura, à qual, digamos, dura, acrescenta a cor. Um segundo desenho, este do século XVIII, vatou um grande pintor, mas também um grande desenhador. Aqui uma espécie de exercício que conduz à pintura um desenho preparatório, poderá ser, nunca se identificou quem é retratada, durante muito tempo pensou se fosse uma atriz da Comédie Francese. Eu utilizo a técnica dos três lápis, a ideia de delinear, digamos, o chapéu de palha, está aqui bastante bem concretizada, a sugestão da renda, portanto esta morfologia da cara da jovem retratada em várias posições poderá ou não ser a mesma. Estas duas, pelo menos nos parecem, até pela colocação do próprio sinal, e é efetivamente uma extraordinária representação. O vatou é o mestre do desenho, é o mestre da linha. O último desenho de Jean-François Millet, já no século XIX, traz-nos uma paisagem ao entardecer na floresta de Barbizon, lugar para onde Millet acabou por se refugiar, digamos, de uma vida em Paris que lhe desagrada e que vai procurar, digamos, refúgio nesta extraordinária floresta, abrigo de tantos pintores e que, de alguma forma, também deu o rótulo à escola de Barbizon. A representação é extraordinária, muito económica, ao nível do traço, uma série de paralelas constituem o arvoredo, que é interrompido, portanto, criada aqui uma certa tensão por esta árvore, que está exatamente numa situação briclitante. Não será necessariamente o vento, porque todas as outras mantêm a mesma fisionomia, mas é efetivamente um mestre do traço. Podemos também, do outro lado da folha, ver um desenho preparatório para uma pintura, portanto, uma camponesa, possivelmente a região da Normandia, ou a região natal, e que, efetivamente, corresponde, na obra pictórica, a uma representação que o próprio Miet construiu. Trata-se de um apontamento da coleção Gulbenkian de desenho, ela é mais vasta, e está aberta à exploração. Raramente o público tem a ocasião de a ver, porque os desenhos não fazem parte do discurso expositivo do museu. Estes desenhos podem ser vistos sempre em exposições temporárias e estão disponíveis em catálogo.